Sou o Chef Emanuele Cook, apresentador do Discovery Home & Health no programa 1-2 Feijão com Arroz. Co-fundador do primeiro canal de gastronomia italiana do Brasil, desde 2013 divulgando a cultura e a gastronomia italiana na web, através também projetos sem aula de gastronomia básica, totalmente de graça, todas a segunda-feira. Mas eu estou aqui para convidar vocês para a Semana da Gastronomia Italiana no Mundo. O Instituto Italiano de Cultura me convidou para participar nesse grande evento. Eu vou fazer o meu almoço com o meu cardápio, diretamente no Rio de Janeiro, na terraça, na frente da baia da Guanabara, uma entrada clássica da Itália, salada de laranja, feita numa casca de pão crocante. Uma lasanha de bacalhau mantecado, feita com uma folha de massa. Um segundo prato que eu fiz enlouquecer o ronivon. Um enroladinho de peixe com coração de camarão, batata e um molho de caipirinha. Mas a coisa louca é a sobremesa. Nhoque para sobremesa, esse é o nome do meu prato. Nhoque doce, um clássico prato da Itália, que vai representar toda a tradição da culinária italiana numa sobremesa. Então, para participar nesse evento, você pode entrar no site italianorio.com.br e se inscrever para fazer parte justamente dessa Semana da Gastronomia Italiana, juntamente comigo. Também tem um link aqui embaixo desse site. Clica e garanta a sua vaga. Mas esse dia maravilhoso não acaba assim. Às quatro horas da tarde, você vai ter um bate-papo comigo, perguntar como fiz os pratos, aquelas técnicas, o porquê decidi fazer isso, porquê amei tanto o Brasil e porquê amo tanto o Brasil. No dia 21 e 22, você vai ter a chance de ficar ainda mais próximo de mim. Numa aula, duas aulas, dia 21 e dia 22, sobre arroz italiano. Porque na Itália, o arroz não é só risoto. Você vai tirar todos os falsos mitos da gastronomia italiana. Na Itália, se come arroz como entrada e como sobremesa. Vários jeitos de preparo, vários modos de preparo, muito diferente. Mas, essa semana, por mim, essa participação na Semana Gastronômica Italiana do Rio de Janeiro não estava podendo acabar assim. Então, eu criei um simpósio para fazer o dia 24, sexta-feira, no aperitivo. Um simpósio entre gastronomia e música. Um dia, a música se une perfeitamente com a gastronomia e a gastronomia abraça a música. Então, não perca a chance de entrar na alma da verdadeira gastronomia italiana de alto nível. Venha para o Rio de Janeiro, do dia 20 até dia 25 de novembro, ter essa semana cheia de eventos, show cooking, bate-papo, música, sempre com fulcro na gastronomia italiana. Você vai poder ter todas as news, todas as novidades, nas minhas páginas, nas redes sociais, no site do Instituto de Cultura Italiano do Rio de Janeiro. Então, eu te espero lá. Tchau. Apresto.